E olha só, dois homens são suspeitos de integrar uma organização criminosa e se disfarçavam de policiais federais para assaltar residências em cidades do Maranhão. E olha só, eles foram presos, viu? O Tony Black está ao vivo e tem informações pra gente aqui, ó, no telão do Balanço Geral. Amanhã, vem pra cá, Black, quais os detalhes? Mais uma vez, falsos policiais, isso é preocupante pra sociedade. As informações são suas. Me apresentaram, dona preferida, mais uma vez, bom dia. E aí você, telespectador, que é o mais importante pra nós. Você que está do outro lado da tela, em qualquer lugar deste planeta chamado Terra. Olha, quem vai responder essa indagação sua e a indagação também de toda a sociedade maranhense, piauiense e, por que não dizer, do Brasil, é exatamente o delegado Cláudio Mendes. Ele já está aqui ao meu lado. Esse delegado acorda cedo. Hoje, pela manhã, eu passei aqui na avenida e ele já estava correndo nas avenidas aqui, se preparando fisicamente, porque o delegado tem que se preparar fisicamente. Ele estava até dizendo, Tony, esse teu terno aí está um pouco, tu tem que correr mais. Mas eu vou correr, delegado, pode ter certeza. Ele vai responder exatamente esta questão e outras. Delegado, bom dia. O senhor está ao vivo. Lá do outro lado, Tracy aqui, Tony Black. Cinco elementos, três já estão à disposição da justiça. É questão de horas, qual era os modos operantes desse pessoal, delegado? Isso, bom dia a todos. Exato, é uma quadrilha especializada em roubo a residências. Eles estudam a vítima, um dos moradores da vítima. São previamente escolhidas essas casas a serem assaltadas. Eles têm informação de que a pessoa guarda dinheiro na residência, às vezes pela profissão que exerce, às vezes comerciantes, né? As jotas também já aconteceu no interior do Maranhão. E no dia 19 de janeiro de 2024, eles monitoraram uma vítima em Timon. Ele trabalhava lá na área da saúde. Durante uma semana eles ficaram observando a hora que chegava em casa, a hora que saía. Então, no dia 19 de janeiro, eles abordaram essa pessoa no Parque Alvorada, em Timon. Se identificaram, eles estavam em dois carros, o veículo Argo de cor prata e uma fiorina de cor branca. Então, eles desceram dos carros armados, com armas de fogo de grosso calibre, se identificaram com policiais federais. Inclusive, a vítima acreditou, porque eles estavam com coletes balísticos, eles estavam com rádios de comunicação. E abordaram a vítima, dizendo que tinham mandado de busca para realizar a residência dela. Então, foram até a casa dessa pessoa. Lá, ele abriu o portão. Os pais dele estavam lá dentro, uma criança de 4 anos. Eles entraram, se identificando, polícia, polícia, gritando, fazendo todo aquele procedimento. Eles são agressivos? Sim, aí abordaram as vítimas lá dentro, um casal de idosos e mais a criança. E lá foram bastante agressivos. Inclusive, deram coronhadas no idoso, colocaram arma na cabeça da criança. E já procuraram pelo dinheiro, dizendo que já sabiam que ele guardava de dinheiro em casa. E realmente, havia a quantia de 40 mil reais. Além disso, muita joia, muitos cordões de ouro, pulseira. E uma coleção de 20 relógios importados, que o idoso tinha. Tudo foi levado? Tudo foi levado. E eles bastante agressivos. Inclusive, além desses cinco indivíduos, dá a entender que existe uma sexta pessoa, porque eles faziam comunicação no rádio, dizendo, já conseguimos, já conseguimos. Sempre se comunicando. O certo é que fugiram, levaram esse material. E a partir daí, o segundo DP passou a investigar, com a equipe de inteligência. Conseguimos imagem dos dois veículos. Conseguimos a placa de um deles, do Argo. E aí foi fácil. Nós descobrimos que o veículo era alocado. E a partir daí, conseguimos chegar no indivíduo que dirigia. E mais dois que fizeram parte do assalto. Nós solicitamos três mandagens de prisão. E mais dois mandagens de busca. E ontem, aqui no centro de Terezina, num kitnet, bem como na rua 24 de Janeiro, aqui de centro de Terezina, bem como no bairro Bela Vista, nós demos cumprimentos a esses dois mandagens de busca. E efetuamos a prisão de dois indivíduos. Sendo que dentro desses imóveis, dos dois imóveis, nós encontramos objetos das vítimas. Graças a Deus, nós recuperamos alguns relógios, algumas joias, uma certa quantia em dinheiro. Também foi recuperado dois, aliás, sete HTs, que são rádios de comunicação que eles utilizavam. E doze munições calibre 380. E, além disso, foi achado um pouco de pólvora dentro de uma das casas. E o terceiro indivíduo, ele já estava preso em Parnaíba. Ele foi preso em fevereiro. Nós tínhamos a informação de que ele estava se deslocando para Parnaíba. No Carnaval, ele estava num veículo HRV, clonado. Nós tínhamos a informação de que ele era roubado no estado de São Paulo. Nós passamos a informação para uma barreira da polícia lá. Ele foi abordado e realmente foi constatado que o veículo era clonado e era roubado. E aí ele foi preso na época. Então, ontem, nós demos cumprimento também contra esse terceiro indivíduo que já está no presídio lá em Parnaíba. Agora, identificar e tentar identificar esses dois outros elementos que faltam. Agora, interessante, eles também fizeram um assalto, alguns dias depois que fizeram em Timon, antes de nós efetuarmos as prisões, no município de Paraibano. Do mesmo jeito, monitoraram a vítima, depois invadiram a casa, se identificando como policiais federais. E agora nós também estamos investigando eles em outros assaltos, em outros interiores. Eles escolhiam as vítimas bem escolhidas, né? Como eu te falei, pela profissão, principalmente comerciantes, né? Que eles guardavam de dinheiro em casa e a partir daí passavam a monitorar esses indivíduos. Delegado, eles são oriundos de que estado? Eles são do Maranhão? Eles são do Pará? Do Piauí? Olha, todos eles moram aqui em Teresina, né? Mas são de outros estados. Tem um baiano, tem um paulista. Inclusive, esse indivíduo que foi preso lá em Parnaíba, ele tem passagem por roubo a banco. Então, é realmente uma quadrilha especializada. E só praticam assaltos que possam render uma quantia considerável para eles. Delegado, muito obrigado pela entrevista. Realmente uma entrevista produtiva. Ok, eu espero que agora surjam outras vítimas. Eu acredito que eles tenham feito vítimas aqui em Teresina, né? Pessoas que agiram... Porque eles sempre agiam da mesma forma. Então, se você foi vítima na quadrilha, que eles se identificaram como policiais, possivelmente são esses cinco indivíduos. Tá certo, muito obrigado. E esse delegado é amigo de um dos maiores amigos que eu tenho dentro da Polícia Civil, Robert Lavoie, os dois estudaram, os dois trabalharam juntos no estado do Maranhão. Hoje, Lavoie pertence à DHPP. Quero mandar aqui um abraço ao delegado Robert Lavoie, que todos os dias a gente conversa, todos os dias a gente bate papo. E agora, o senhor é mais meu amigo ainda, porque é amigo de Robert Lavoie. Trace, minha apresentadora preferida, que entrevista bacana com o delegado do 2º DP da cidade de Timon, Cláudio Mendes, dando aí informações precisas para toda a sociedade. E você, Trace? Obrigada, Black, pelas informações. Tá aí, gente, que investigação bem executada. Você observou como a polícia identificou esses cinco integrantes dessa quadrilha? Existe a suspeita de um cesto envolvido e todo esse modus operandi. A importância da divulgação dessas informações é encontrar outras vítimas dessa quadrilha. Eles costumavam mirar em pessoas com poder aquisitivo elevado e que guardassem dinheiro em casa. Eles já entravam sabendo o que iriam encontrar. Ou seja, tinha toda uma pesquisa de perfis dessas vítimas. E a polícia chegou nisso, chegou nesses indivíduos, três presos. Isso é importante. Isso significa que os demais, em breve, também vão ser presos. E você aí de casa, por acaso, foi vítima ou conhece alguém que foi vítima, procure a polícia. Quanto mais registro de boletim, quanto mais vítimas identificadas, melhor ainda para o caso. Deixa tudo ainda mais robusto. São mais provas e evidências para a polícia trabalhar em cima disso e manter essa quadrilha, manter esses suspeitos presos. Combinado?